Aqui é Toyota, mecânica, super confiável, este Ares 2022 é um carro de único dono, você aí que vai comprar vai ser o segundo proprietário desse carro, único dono, câmbio automático CVT 7 velocidades, multimídia com câmera de ré, carro completíssimo, manual do proprietário, chave reserva que nunca foi usada, carro todo selado e ainda com essas rodas lindas, diamantadas, originais Toyota, olha que espetáculo de carro, está procurando um sedã aí de qualidade, vem aqui para repasse, olha, Ares Sedan Automático 2022, excelente espaço na mala, são 470 litros, né Igor? Olha aí, aqui você vai fazer uma viagem dos sonhos com a sua família, muito conforto no banco traseiro, pode colocar a mala aqui, que cabe mala com força, motor 1.5 flex, olha o conforto na traseira, e aqui é Toyota, hein pessoal, mecânica Toyota aí, dispensa comentários, vários, versão completíssima, vidros elétricos nas quatro portas, comandos elétricos dos retrovisores externos, volante multifuncional, atento celular, multimídia, olha aí, uma excelente câmera de ré, ar condicionado, olha aqui, olha que procedência, quando tem o plástico assim, eu aumento a nota do proprietário, é porque é cuidadoso, é a pessoa que cuida com amor, que é organizado, a gente sente na hora o que é um carro bem cuidado, uma procedência diferenciada, e Ares, Sedan, automático, CVT, sete velocidades, carro de único dono, procedência impecável, acabou de chegar aqui na repasse, João Pessoa, vamos receber o seu carro usado na troca e financiar a diferença, chama aí agora um dos nossos atendentos pelo WhatsApp, você vai ser o segundo proprietário deste carro e vai pagar por ele apenas R$ 79.900 num carro 2022 completíssimo.